Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E na assinatura está escrito O terreno Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho no mar Quem pintou o mundo Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho no mar Quem pintou o vermelho no mar Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom E o maior pintor do mundo E o maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor E o maior pintor do mundo Está pintando a minha história E assinou na obra Que sou eu E na assinatura estava escrito Meu Pintou minha vida Com o sangue derramada Pintou minha vida Pintou minhas vestes Com o branco da santidade Da santidade Pintou o meu Interior Por sua glória O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor Pintou o meu O maior pintor do mundo O maior pintor do mundo Está pintando a minha história A nossa história E essa é uma obra Que sou eu E na assinatura está escrita Deus 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 Deus